Estamos de volta e vamos falar agora de política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer ouvir o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e líderes partidários sobre o projeto de lei da prisão em segunda instância. A proposta de emenda constitucional sobre o mesmo tema avança na Câmara dos Deputados. O encontro reuniu os presidentes das duas casas legislativas, líderes partidários e também o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O objetivo era firmar um acordo para escolher entre o projeto de lei que tramita no Senado e a proposta de emenda constitucional que foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A PEC muda os artigos 102 e 105 da Constituição e considera a segunda instância como o fim do processo. É o chamado trânsito em julgado. O possível recurso do condenado em órgão colegiado seria feito através de ações independentes ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. No Senado, o projeto de lei mudaria o artigo 283 do Código de Processo Penal, que define as regras de prisão. Rodrigo Maia quer continuar com a PEC que ainda precisa passar por uma comissão especial e depois por duas votações no plenário, antes de seguir para o Senado. Ele tem que ser uma lei que seja constitucional, uma PEC constitucional, que não gere mais insegurança ainda, que judicialize, que possa responder às regras da sociedade, mas sem um objetivo que seja olhando para o cidadão A ou para o cidadão B. O que há é um acordão e o que se vê é que a maioria está propondo o trâmite mais demorado, a lentidão, a lentidão como caminho para empurrar para o ano que vem e quem sabe para onde iremos não podemos afirmar ainda. Nós, muito provavelmente, teremos a definição do Senado abrir mão do PL, até porque existia um risco jurídico. Pessoalmente, acho que é o mais apropriado para fazermos esse debate. Constitucionalmente, através de uma emenda constitucional, pode assegurar isso na nossa Constituição brasileira, sem ferir a cláusula pétrea e sem dar margem a questionamentos. A discussão ganhou força no Congresso Nacional, desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir o início do cumprimento da pena antes que todos os recursos fossem julgados. Hoje, 12 dos 16 líderes que participaram da reunião preferem que o foco seja mantido na PEC da Câmara, que tem uma tramitação mais longa do que o projeto de lei do Senado. Mas, o acordo final vai depender do calendário de tramitação, com as etapas e prazos de votação na Comissão Especial e em dois turnos no Plenário da Câmara. Uma doença que atinge homens e mulheres de todas as idades e quanto mais cedo for diagnosticada, maior a possibilidade de cura. Entre tantos tipos de câncer, nós vamos falar hoje de um que é raro, o câncer de mama em homens. As causas do desenvolvimento de um câncer de mama estão relacionadas à genética e à maneira como a pessoa vive. A faixa etária mais comum para o surgimento da doença é entre 50 e 70 anos. Uma das coisas que mexe muito com a mama, e a gente sempre pergunta, é o uso de vários medicamentos. Tem alguns medicamentos que fazem a mama do homem crescer. Medicamentos para pressão, medicamentos para tratamento de próstata, alguns anabolizantes que estão cada vez mais comuns nas academias. Os meninos querendo ficar mais fortinhos estão usando esses anabolizantes que fazem o desenvolvimento da mama. Então, são coisas que tem que ficar atento e procurar ajuda também. Os possíveis sinais de câncer de mama são protuberância ou inchaço, que pode ser ou não indolor, pele ondulada ou enrugada, retração do mamilo, vermelhidão ou descamação da pele da mama ou do mamilo. O tratamento utilizado é a cirurgia. Aí depois do tratamento cirúrgico, cada tipo de tumor responde a um tratamento. Esse tratamento pode ser hormonal, esse tratamento pode ser imunoterápico, pode ser quimioterápico, porque cada tumor tem um perfil, como se fosse um temperamento. Você vai dar o tratamento e acha que é nisso que a mastologia, que a oncologia evoluiu muito. A gente consegue, às vezes, aumentar. As pessoas se assustam muito com o número de casos que está cada vez maior, mas a sobrevida está cada vez melhor. Estamos cada vez deixando as pessoas mais curadas, graças a essas opções de tratamento que existem. O Fabrício também foi diagnosticado com câncer. No caso dele, foi precoce. Ele descobriu aos 40 anos e fez a cirurgia há poucos meses. Então, eu no banho senti um nodo bem superficial na parede do mamilo mesmo, e eu achei muito estranho. A maioria dos médicos comentaram que a probabilidade de ser um lipoma ou um ciso sebáceo em torno de 99%, que não seria nada, que eu tinha 1% de chance de ser realmente um câncer. Devido ao histórico familiar, eu não fiquei muito confortável com esse posicionamento, onde eu decidi procurar realmente um especialista. Com o diagnóstico e o tratamento adequados, ele conseguiu tratar da doença e reforça a importância da prevenção e dos hábitos saudáveis. Por mais que a incidência é pequena, eu reforço e ressalvo aqui que é muito importante os homens estarem fazendo realmente um autoexame, porque cada um conhece muito bem o seu corpo. Uma pesquisa recente do Banco Central aponta que o Brasil tem 5 milhões de superendividados. São as pessoas que se declaram sem condições de pagar suas dívidas. Difícil, né? Segundo o banco, quanto mais acesso ao crédito, maior a chance de se endividar. O cheque especial e o cartão de crédito são os maiores vilões. Se você é uma dessas pessoas, calma. É preciso planejamento e muita calma para vencer o endividamento sem perder a saúde. Daiane tem uma dívida de 7 mil reais com uma companhia telefônica. Sem emprego fixo, ela não sabe bem como vai fazer para pagar a conta, mas tem um plano, parar de gastar. Eu vou juntar agora o dinheiro, pagar as prestações e não comprar mais. O superendividamento ocorre quando o consumidor não tem mais condições de pagar suas dívidas, quando o volume de gastos supera os ganhos mensais, impossibilitando que os débitos sejam quitados. Não existe empréstimo gratuito, não existe 0% de taxa de juros. Isso tudo é uma enganação. Ninguém empresta dinheiro de graça. Então pode saber que alguém está ganhando dinheiro em cima de você. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento de casa própria, compra de carro. E aí, neste caso, vale uma regra de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse o seu limite. Há dois tipos de superendividamento. O ativo ocorre quando o consumidor se endivida por não saber gerir o orçamento e gasta mais do que recebe. O passivo é causado por imprevistos, como a perda do emprego. Na época, eu fiquei também desempregada e aí juntou esses fatores de condição e aí acabou acontecendo isso. Mas aí agora eu estou conseguindo já regularizar, graças a Deus. Nos dois casos, é preciso o equilíbrio. Sempre há oportunistas prontos a lucrar com o drama alheio. Fuja de agiotas. Ela pode, sim, procurar a polícia que vai estar apurando, escarecendo essa situação, esse contexto. E esse autor dessa ameaça, dessa violência, ele pode responder. Pode responder pela ameaça propriamente dita, por exercício arbitrário das próprias razões e até mesmo por distorção. Esta professora, não tem dúvida, dívida gera desgaste para toda a família e provoca males físicos e mentais. E baixa produtividade, uma pesquisa mostra que um quarto dos inadimplentes fica mais desatento no trabalho. É preciso, então, serenidade para superar a crise. De novo, a questão é matemática. Dividir para somar. Crise exige necessidade de repensar as tomadas de decisões, repensar o planejamento para uma mudança. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é pedir ajuda. Buscar uma ajuda. Ajuda ou ajuda financeira entre os familiares. É uma ajuda psicológica, porque não dá conta de ficar sem esse consumo desenfreado. Um ato reuniu em Belo Horizonte, nesta semana, centenas de prefeitos e vereadores mineiros. O grupo é contra a proposta apresentada neste mês pelo governo federal. Entre as medidas do projeto está a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes e com a arrecadação própria menor que 10% da receita total. Com a proposta, em Minas Gerais, 231 municípios correm o risco de serem extintos, de acordo com estimativas do IBGE de 2019. Para o presidente da Associação Mineira de Municípios, essas pequenas cidades podem ser menos pesadas financeiramente se a máquina pública for menos burocrática. Nosso país é muito grande, com a dimensão territorial muito extensa, com diversidade sociocultural, geográfica, climática muito diferente. E que existe um arcabouço legal muito pesado e que enfia, goela abaixo, engessando o mesmo padrão burocrático para Belo Horizonte, que tem 3 milhões de habitantes, uma estrutura de procuradoria, de contabilidade, de consultoria toda montada, lá para uma cidade de 5 mil habitantes. O que nós temos que fazer? Adaptar isso. Uma cidade de 5 mil habitantes, ela pode ser menos pesada, a máquina dela ser menos burocrática do que uma cidade maior. Não é politicamente nem partidariamente. Nós apoiamos o governo federal, nós apoiamos o governo estadual, nós precisamos reestruturar o nosso país, nós precisamos reestruturar o nosso estado, mas não vai ser aniquilando outros entes federados que isso vai resolver.